Dragon Ball Z... não, não, não. Dragon Ball Super agora voltou. Ou Dragon Ball Z voltou como Super... ah! Tá, acompanha o vídeo. Olá pessoal aí do canal do Evlogame, isso aqui é Solange. E o vídeo de hoje é pra falar sobre esse primeiro episódio do Dragon Ball Super que lançou no Japão, estreou no Japão acho que dia 4 de junho e dia 5, dia 5 daí já legendaram e tal. E eu creio que vocês sabem, aliás eu quero deixar só claro antes do vídeo, o meu canal é de games, mas eu também falo de anime e o povo tá acostumado com isso e eu acho que, enfim, é cultura pop, cultura nerd. E se você não tá muito acostumado com os animes, dê uma olhada nas recomendações de animes que eu falo de animes bem legais pra quem tá começando também a assistir. Sobre esse primeiro episódio eu vou fazer um balanço geral. Quem não assistiu, assista. E depois volta aqui pra gente comentar junto ali embaixo e discutir sobre esse primeiro episódio. Eu gostei bastante, na verdade... não, já tô falando o que eu gostei. Porque eu vou explicar bem resumidamente o que aconteceu. Aconteceu que mostrou o Goku e o Goku tá com uma roupa diferente, meu Deus! Que milagre é esse? Tava uma roupa um pouco Indiana Jones. Me lembrou, né? Ele tava trabalhando, né? Porque ele, na verdade, usa o filho pra ficar vadiando ou treinando, como a gente fala, vadiando. A ideia é que a gente prova, a gente vê que mesmo nesse episódio, eles querem tentar trazer mais interação entre os personagens. Isso eu achei muito bacana. Não que eu não goste de porrada. Quem não ama as porradas do Dragon Ball Z? Mas faltava e... Depois de um tempo as pessoas se questionavam sobre as interações dos personagens, né? E é isso que eles estão tentando, pelo menos nesse primeiro episódio deixou claro que eles estão tentando montar. Fazer os personagens se interagirem. Pô, o que aconteceu depois lá do Madibu? Já joga um vilão? Já joga, sei lá... Cinco minutos de interação e já vai pro... Não, eles deram um pé no freio, tanto porque eu acho que eles vão ter milhões de episódios pra ficar abordando isso. As lutas e tal. E mesmo com a interação de personagem, o Goku se mostrou um pai, ó. Mas a gente, eu acho que já ficou pré-estabelecido que o Goku, ele... O foco dele maior é a luta. O que me faz pensar que o Vegeta é um pai de família. Ai, Vegeta... Sai! Sai! Que delícia, cara! Mas realmente, tanto que na abertura, é uma abertura bem legal, gostosinha de se ouvir, o Vegeta aparece treinando com o filho dele, né? Uma coisa que... E tá junto, né? Realmente com o filho. Então o Vegeta disse pra você... Mas pai de família... Fora isso, a gente mostrou a interação com a Videl, e o Gohan, e daí como a Videl é a gente boa, e não sei o quê, e as criancinhas lá tentando... Aí eles abriram, mesmo o precedente pro Bills e pro Whis. E cara, como eu sinto falta da dublagem da... da diva do Whis. Meu Deus, aquela dublagem do Whis, eu acho fantástica. Fantástica. Como eu vou sentir falta dessa dublagem, eu juro. Quando eles... Porque o que eles vão fazer? Vocês vão pegar o copilado de primeira temporada, ou de episódios, e vão lançar em Blu-ray ou em DVD no Brasil, e eu vou comprar, porque... Meu Deus, eu preciso dessa dublagem! Então já apresentou um pseudo vilão? Que a gente sabe que não é vilão, mas vai ser o início de um conflito, o início de uma mostragem do novo universo. Tem uma coisa que eu fiquei confusa. Se vocês compreenderam isso, eu quero que vocês comentem, me explicando, porque eu tenho uma nitida sensação que... Eles vão fazer um time skip, depois, porque a gente teve o filme que apresentou o Whis e o Bills, e a gente teve o segundo filme, que reforçou a ideia dos níveis alcançados absurdos, né? Que é o ressurgimento, o renascimento do Freeza. No anime, eles voltaram no tempo. Como que eles vão fazer um time skip? Ou vão descartar o filme, o filme só foi como uma abertura pra gente conhecer personagens pré-estabelecidos, eles vão se reapresentar? Isso realmente não ficou claro pra mim. Mas sabe de uma coisa? Eu tava no domingo de manhã, com um cafezinho na mão, comendo um sanduba e vendo o Dragon Ball Super, e esse episódio eu gostei bastante porque ele me trouxe um tonzinho de nostalgia do Dragon Ball. Sabe? O Dragon Ball do Dragon Ball Z tem uma diferença discrepante, e é uma coisa bem óbvia de falar, porque o Dragon Ball é mais aventura e você tem mais interação com os personagens, e o Dragon Ball Z é lutas e lutas e lutas e lutas e lutas e alguns momentos engraçados. E o Dragon Ball, esse super, nesse primeiro episódio ele trouxe mais interações e eu acho isso importante. Mas é mais pra mostrar o universo, e eu acho que esse episódio é importante pra mostrar o que aconteceu depois e os personagens pré-estabelecidos. E eu gostei muito do tom, do pé no freio que eles deram, e eu achei muito legal. Pra mim eu achei divertido, eu achei leve e despretensioso. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês discordam, mas vocês têm o campo dos comentários aqui embaixo pra fazer isso, pra concordar, pra discordar e pra falar o que vocês esperavam e o que vocês ainda esperam do Dragon Ball Super, ou Dragon Ball S, agora a gente tem que se acostumar com isso. Bem, tá aqui a minha opinião sobre o que eu achei nesse primeiro episódio, não dá pra falar muito, mas já dá pra sentir que a pegada pelo menos nesse primeiro episódio foi muito leve, foi muito legal. E, enfim, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, o canal eu falo de games, de anime, de cultura pop, nerds, eu também falo passionários de algumas coisas tecnológicas bem legais. Se você tá interessado nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal que tem vídeos semanais. Se você gostou do vídeo, dê o like, o like de você ajuda pra caramba, e também agradecer a todos vocês que acompanham o canal toda semana. Enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!